Fala galera, aqui é o Vanildo com mais um vídeo relembrando a minha locadora. Vocês estão lembrados do último vídeo que eu postei e eu falei pra vocês que eu ia contar a história do Super Nintendo, que eu vendi ele e me arrependi e peguei ele em volta. Foi parecido com aquela história do 3DO, que eu fiz 3 burrices, eu vendi ele por 3 vezes e por 3 vezes eu me arrependi. Pois é, o Super Nintendo aconteceu a mesma coisa, só que foi por uma vez só. É galera, as vezes a gente faz umas burrices na vida né, não sei se aconteceu isso com vocês, se vocês já venderam alguma coisa e se arrependeu no outro dia e quis desfazer o negócio. E eu tinha essa mania né, de sempre vender alguma coisa e me arrepender. Por isso que hoje em dia eu penso 10 vezes antes de vender alguma coisa. É, mas quem vai se arrepender mesmo vai ser você, se não se inscrever no canal, não compartilhar esse vídeo com os amigos e dar aquele like maneiro. Também comente o vídeo, isso é muito importante pra gente interagir. Você sempre vai receber vídeos falando sobre as histórias das locadoras, dos fliperamas, as aventuras no Paraguai. Aqui nesse canal você vai encontrar a verdadeira nostalgia. Então não se esquece, antes de você assistir o vídeo, vai lá, clica aqui no botãozinho vermelho. Valeu? É galera, as vezes a gente faz algumas burrices na vida né, vende algumas coisas que se arrepende. É verdade. Eu no passado sempre tive essa mania de vender alguma coisa e me arrepender. E muito antes da venda daquele 3DO, que eu vou deixar aqui nos cards pra você ver essa história do 3DO, que eu vendi ele por 3 vezes e me arrependi. Eu também vendi um Super Nintendo, que eu não sei o que bateu na minha cabeça. Era um videogame que tinha história, pois foi o primeiro Super Nintendo que eu tive pra locadora. E acredite, eu me arrependi e fui na casa do cara buscar de novo. Esse é o Super Nintendo né, por burrice minha quase que eu perdi ele. E foi mais ou menos assim a história. Foi uma época que eu tava meio desanimado com a minha coleção, queria desfazer né. E na época eu decidi vender ele e anunciei ele no Jornal Balcão. Pra quem não sabe, o Jornal Balcão era um modo da gente vender antigamente, pois não existia OLX, Mercado Livre, nada disso. Era um jornal que saia todos os domingos. E a gente telefonava pra lá, botava o anúncio e tudo bem. E eu botei o Super Nintendo pra vender. Quando foi, numa segunda-feira, um rapaz ligou, me deu o endereço direitinho e morava próximo da minha locadora, próximo de casa. E eu levei o Super Nintendo na casa dele. Chegando lá, ele mandou eu entrar. Tudo bem, levei o aparelho lá, instalei pra ele tudo bonitinho com o Super Mario World. E a criança, que era o filho dele, ficou todo animado. E quando eu desci a escada pra ir embora, já começou a bater um arrependimento em mim né. Eu fiquei assim, poxa, eu vendi o Super Nintendo. Mas, naquele momento eu peguei a bicicleta, que eu fui de bicicleta na casa dele e fui embora pra casa. E quando foi a noite, eu comecei a pensar, o que que eu fiz cara? Eu vendi o Super Nintendo, um videogame que tinha história, que teve aquela confusão do Paraguai, todinha. Sabe de uma coisa? Eu vou pegar meu videogame de volta. Olha o arrependimento aí. Oh cara, de novo! Rumo pra casa do menino né, fui pra casa dele. Chegando lá, eu chamei ele, chamei, chamei nada dele atender. E uma vizinha falou que ele tinha saído. Aí eu falei assim, poxa, será que ele vai demorar? Ela falou, não, ele foi, acho que levar o filho dele no colégio. Aí eu falei, vou ficar aqui sentado. Aí eu fiquei com minha bicicleta no muro lá, tinha uma pedra. Eu sentei lá, fiquei esperando ele. De repente apareceu ele, também estava de bike. E eu falei com ele assim, pô amigo, não sei se você vai entender minha situação, cara. Eu vendi aquele Super Nintendo pra você, mas aquele videogame tem história. Aquele videogame foi o primeiro videogame que eu comprei pro meu filho. Aconteceu muita coisa quando eu comprei ele. Eu quase perdi ele, que eu vejo pro Paraguai. E me bateu um arrependimento. Não sei se você vai fazer isso pra mim, mas eu queria desfazer o negócio. Você teria como? Aí ele olhou pra mim, pô cara, meu filho ele já jogou e tudo. Mas, pelo que você falou aí, cara, a história tua é legal. Gostei da sua história, bem comovente, né? Eu vou desfazer o negócio contigo. Chegando lá, ele veio com o Super Nintendo dentro de uma sacola, com os controles e os cabos, tudo direitinho a fonte. E me deu na mão. Aí eu falei pra ele. Mas, cadê a caixa, cara? Eu te vendi com a caixa. Aí, galera, eu fiquei muito triste. Porque ele falou. Cara, eu peguei a caixa e vim fora. Meu Deus. Porque naquela época o pessoal não tinha o hábito de guardar a caixa. Ninguém colecionava videogame. Então as pessoas, quando comprava qualquer objeto, jogava a caixa fora. E a caixa tava nova. Que é essa daqui, ó. Tá comigo até hoje, tá? Tá bem surrada, porque isso aqui é muito antigo. Eu comprei no Paraguai. E ele falou que tinha jogado no lixo. E por acaso, ele falou assim pra mim, ó. Você vê se tiver lá. Se ninguém pegou, se o lixeiro não levou. E eu desci com a sacola na mão. Então, a primeira vista, quando eu olhei aquele lixo, eu não vi a caixa, né? Porque alguém que passou lá, que acho que ia levar a caixa depois, pegou ela e colocou ela atrás dos sacos de lixo. E eu já tava quase indo embora, né? Quando me deu uma coisa na cabeça. Vanilu, volta lá com a bicicleta. E começa a revirar aquele lixo lá. E eu voltei, comecei a puxar os lixos. Pra minha alegria, a caixa tava atrás de um monte de saco. Não sei se botaram atrás, escondida. Ou alguém foram botando os sacos e foi tampando a caixa. E ela tava bem surrada, né? Porque ela pegou sereno. Ela tava molhada. Ela tava toda danificada. Vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui foi parte que aconteceu, que danificou. Que o sereno pegou aqui e enrugou tudo. E eu fiz uma reforma com o Durex. Se vocês tão vendo aqui. Mas fiquei alegre, pessoal. Fiquei alegre porque, por mais que ela tivesse judiada. Ela ainda tava ali. A caixa existia. E eu chamei o rapaz. Ele desceu. Falei. Pô, meu amigo. Aqui, eu achei ela. Tava atrás dos lixos. Pô, sorte tua. Que eu botei uns 40 minutos pra ela ir. E eu peguei o Super Nintendo. Botei num saco que o amigo me deu. Pedi desculpa a ele. Falei, cara, desculpa. Eu sei que seu filho queria muito videogame. Desculpa. Tô até sem graça de ter feito isso. Ele falou pra mim. Não, tudo bem. Eu converso com ele. Eu vou ver se eu compro outro. É até bom que vou até te confessar, né? Que eu também me arrependi um pouco, né? Porque eu achei que eu paguei caro nesse videogame. E eu não podia comprar um videogame agora. Talvez eu compre até depois. Porque a minha situação... E eu comprei mais pelo meu filho. Porque ele ficou me perturbando pra comprar. Mas no final deu tudo certo. O Super Nintendo voltou pra minha mão. Consegui resgatar ele, né? E pra minha felicidade, ele tá até hoje aqui comigo. Meio encardido, meio amarelado, né? Mas é ele. É o próprio videogame que não desfaço de maneira alguma. E deixo esse conselho pra vocês. Se vocês forem vender alguma coisa da coleção, pense mil vezes. Duas mil vezes. Antes de desfazer. Porque sempre vem aquele arrependimento. Sempre dá aquela angústia na gente, né? Porque é coisas que a gente gosta, né? Eu sei que é bens materiais. Mas isso tem história. A gente gosta dos aparelhos, de conservar. E eu consegui resgatar esse aparelho. E nunca mais desfiz dele. Depois eu comprei outro Super Nintendo pra vender. Mas o original mesmo. Ele tá aqui comigo até hoje. E como eu disse pra vocês. Tempo depois, eu fiz aquela burrice de novo. Do 3DO. Sendo que o 3DO eu vendi por três vezes. E por três vezes, eu peguei o videogame de volta. É uma mania que eu tinha. Graças a Deus, eu parei com essa mania. Mas eu sei que muitos de vocês também fazem isso. Se arrepende no final. É verdade. E às vezes, não encontra mais aquele produto. Porque não sabe nem onde a pessoa mora. Eu dei sorte que, por duas vezes, eu sabia onde o videogame estava. Eu fui lá pra resgatar ele. Mas quando a gente vende, não sabe nem pra onde a pessoa vai. A gente nunca mais vai ver o aparelho, né? Então, é um conselho que eu dou pra vocês. Se vocês forem vender alguma coisa, pense 10, 20, mil vezes antes de vender. Porque depois que você vender, vai bater um arrependimento. Mas é isso aí. O videogame tá aqui. Essa história foi um pouco curta, tá? Era só pra contar a história desse Super Nintendo. Em breve, terá mais histórias aí da locadora. Conforme eu for lembrando, eu vou passar tudo pra vocês. Valeu, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo que eu conto as histórias do Paraguai, da locadora, dos fliperamas. Não perca tempo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber notificações assim que eu postar o vídeo. Valeu, galera. Então, até o próximo vídeo. Relembrando a minha locadora. Valeu. Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri